Estão mais unidas as entidades culturais. Por outro lado, ainda estão praticando, no mesmo horário, vários eventos. O que falou Maria Tereza, o bom seria se permanecessem em horários diferentes. Nós poderíamos frequentar mais. Hoje tem três eventos ao mesmo tempo. Se puder, porque a gente está tentando recuperar um tempo perdido e que faz falta. A gente tinha uma sequência, elevei, ajudou também a rever posturas. Mas tem que unir, saber unir agora novamente. Quanto mais a gente participar, melhor. Gostaria de saber, eu não fui apresentada nenhuma. Agora cada um se apresenta. Agora cada um se apresenta, João Carlos se apresente. Poxa, é o Bonatti. Dois João Carlos. É, dois João Carlos. Eu trabalho com arquitetura, com desenho artístico. Conheci a academia por um primo que teve aqui também, escritor, contista, Milton Bonatti. Que apresentou a Inita e transformou para mim, eu chamo de a casa da gentileza. Porque é difícil você conviver no meio de artistas, aqui artistas da escrita, sem ter a gentileza como um carro-chefe. Porque você abre o caminho para você absorver tudo o que aquela mentalidade traz. Então eu estou abusando de todo mundo que eu possa. Da minha parte aqui eu ofereço sempre, que é possível, a minha capacidade de fazer alguma ilustração. Então eu fico à disposição de todo mundo. Eu me acho aqui fazendo um certo mercenato. Então é isso. Não sei mais o que falar. Eu me preparei também. Essa tarde se improvisa. Essa tarde se improvisa. E assim, agora a Tânia se apresenta. Eu sou Tânia Cascais. Eu sou mestre da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nas questões de gênero e... Não é? Não conheço. Gênero e cultura. E a minha dissertação, a minha tese, todas variavam sobre isso, nas questões de gênero. E trouxe a minha colaboração mais ou menos nesta área para os nossos escritos. E ao mesmo tempo colaboro e pego também e subo muito, né? Desses temas que são latentes hoje em dia, para poder escrever e absorver e também oferecer alguma coisa para a Academia de Letras. Eu sou diretora cultural e o que posso ajudar é só me pedir, falar, dar ideias, aceito com todo prazer. E tenho feito alguns trabalhos aí para mostrar, como se diz assim, a que veio. E tenho um prazer muito grande de estar com vocês. Muito obrigada. Cíntia. Bom, meu nome é Cíntia. É Cíntia Maria, né? Sempre pedi a minha mãe fazer questão do Maria. E eu sou da dedicação. Fui pedagoga, coordenadora, professora, 29 anos da equipe da prefeitura. A minha formação é em educação e em artes visuais. E o meu público é a literatura infantil. O mais forte para mim, pelo menos, é a literatura infantil. Porque, às vezes, não é assim, muito, como se diz, não é um grande credenciamento, né? Mas eu curto bastante escrever para crianças. Mas é um dos mais difíceis. Complicadíssimo. E eu escrevo também material didático na área de arte para funde 1 e funde 2. E já vim para a aula já faz dois anos, né? Que a gente está acompanhando a Anitta, a Vera, que não está aqui, que nos trouxe, um grupo. E a gente faz aí o que pode, né? Corre para cá, corre para lá. E luta aí para que os jovens passem a ver a academia, não só a academia, mas a literatura, as artes como um todo, como um caminho, não só para o seu próprio prazer, mas em um caminho de identidade cultural e até de profissão, né? Porque, às vezes, eles acham que não é, que não pode ser profissão, né? Mas é isso. Maria Teresa. Então, eu sou jornalista, fiz o doutorado em comunicação e saúde e sou escritora, sou cotiza, cronista e contista. A prosa, né? A prosa é um... Digamos que seja uma consequência do jornalismo. Quando o jornalismo vai evoluindo, ele atinge um ápice e é no conto, na crônica e, depois, deságua, no livro. Então, é por aí. E eu morei, eu sou do Rio, mas eu já moro em Curitiba há muitos anos. Mas, quando vim aqui, vim para cá, acabei entrando na vida acadêmica e, por isso, fui mestre, fiz mestrado em educação lá na PUC e, depois, aí, continuei. Mas, a literatura sempre foi um, assim, um apelo, né? muito grande. E aí, me envolvendo com as academias, conhecendo o centro de letras e, aí, vai para uma outra, convido, e você vai fazendo as amizades, você vai fazendo esse network literário que é excelente. E eu cheguei até aqui, conhecendo vocês, porque conheci a Anitta. Então, é sempre um prazer muito grande trabalhar com a literatura, estar envolvida com as atividades literárias, os amigos que fazem os lançamentos de livros e a gente vai acompanhando. Isso é uma atividade muito prazerosa. Depois que a gente sai da universidade, daquele tranco, né? De 60 horas, porque 40 ou 44 é balela, você passa lá quase o dia inteiro, né? Mas, de manhã, só sai 10 horas da noite. Então, assim, esse lance de trabalhar com a literatura, ler e escrever aquilo que você gosta, é um prêmio. Vocês duas também podem dizer, claro, a Anitta. Então, e a Diva também vai poder falar sobre isso. Então, eu acho, assim, prazeroso essa nossa atividade. E tem muito prazer em estar aqui e conhecer vocês, porque a Anitta já tive o prazer de conhecer e estar aqui agora lá de vocês. Muito obrigada pela convite. Eu estou aqui na nossa casa. Essa casa é sua, é nossa, é de quem quiser, como diz a música. É sua, é nossa, é de quem quiser. Todas as vezes vocês duas serão convidados. Se vocês se adaptarem, vocês poderão ingressar na nossa academia. Com todo o respeito, que a gente já conhece vocês duas, e vocês têm muito exemplo pra dar. Muito obrigada. Então, vamos convidá-las. A Cíntia faz a gentileza sempre de convidar qualquer evento nosso. e que nós possamos, fora o evento mensal, que nós possamos, e agora em diante, estar unidos, você como jornalista, mais ligadas. Nós estamos tentando deixar amigos da Auxa um pouquinho mais acordada. Né, Tani? Sim. Junto com Tânia e Caiscais, e Lisandra, que vem aqui daqui a pouco, o Joãozinho também. E notícias, e praticar cultura, e fazer cultura, e levar cultura à comunidade. Não adianta, nós ficávamos nos reunindo aqui, que é muito bom, muito gostoso. E nós lá fora, o que nós fazemos lá fora? Então, eu tenho, só na nossa brincadeira de piscina, eu tenho três escritores com livros entre médio e um pronto, que é o da Lisandra, que vai chegar aqui, nasceu na piscina. Outro é um médico que fica plantonista, contou uma história, duas, por que o senhor não escreve? Ele está escrevendo um livro. Então, eu espero que, eu digo sempre, a gente busca o escritor que existe dentro de cada um. Então, falamos isso, Joãozinho, aquele dia, tivemos um livro no Tribunal de Justiça, mas estivemos lá. Depois vou pedir o voto de louvor para o Fagundes Cunha, nosso colega, desembargador. E, na hora que eu pude me pronunciar um pouquinho, eu falei isso, nós buscamos o escritor, eu não procuro nem o artista, que todos somos artistas, mas aquele escritor que existe dentro de cada um. Vocês duas, no momento que vocês recebem um cartão de visita, ou vocês gostam, detestam, já é o escritor que está acordado. Esse escritor poderá acordar e escrever um livro, uma crônica, um poema, ou não. Ele pode passar daqui para outra vida, e não. Agora, cabe a nós, escritores, que temos esse, além do dom, essas oportunidades de levantá-los. Vamos lá, conte a tua história. Vamos lá, como é que é a tua história. De repente, dá um belo livro. Para as casas, tem belos livros. Então, nós temos mais um aspecto, e a Dilma vai completar. Nós somos da AGEP, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Eu coordeno aqui, a coordenadoria é uma associação nacional, tem 17 estados. Eu coordeno a do Paraná, e a Diva é a nossa diretora financeira. Agora é com você, Diva, que conta a sua história. A Diva. Pode contar que foi a amiga do Tari, conheci o meu irmão, eu fiz faculdade de Direito, conheci o irmão da Anitta, mas, na verdade, eu trabalhei a vida inteira com representações comerciais. e aí reconheci a Maria Tereza numa aula de yoga, e daí ficamos muito amigas e tudo, e daí eu entrei para a AGEP através dela. Porque ela é uma trombadora. Até vez em quando eu começo a fazer umas trovinhas. É a inveja que eu tenho. A Andressa que disse, o povo tem inveja que faz troca. Essa é a inveja boa. Eu não tenho inveja boa e inveja boa. Eu também não sei fazer troca. Eu não sei. Eu não sei fazer troca. Eu vou lá e... Então, agora eu faço parte da AGEP, Paraná. De coração, vocês duas já fazem parte. Estou feliz também de estar aqui. E a gente é a Josê da Lencar. Acredite que vocês... E vim através dela que eu vim, que está me carregando aí para conhecer os lugares. Então, você tem a palavra flor da pele, porque o trovador está sempre para mim o teatro no primeiro momento. O trovador é um chão. Nós temos uma trovadora, como é a... Andréia. Andréia, Andréia. Vai ingressar na academia. Andréia, trovador. Conhece Andréia? Mas Andréia não é, tá? Andréia Moreno. Eu conheço bastante da você de lhe. E, segundo a Maria Tereza, que é escritora e tudo, diz que até minhas trovas são assim. Até não. As trovas são assim. Tem que falar uma trova. O meu marido, vai vir com a Tereza. Você tem que falar e eu treco aqui. Você tem que falar toda uma história. daquelas pequenas, quatro, quatro versos. É impressionante. Tem que falar também. Eu tenho. Parabéns. Seja bem-vindo. O importante é que a trova é rima, né? É a rima. E quando eu faço poema livre, eu faço só gravinhas e quintas. Mas a trova é diferente. Eu sou um poema livre, como você, pela gente, que faz poema livre. Agora, a trova, ela tem que... É, aqui, quem prova? Ainda tem a métrica. E a trova, a criança pequena, você, por exemplo, o poema, ela não consegue, mas a trova, ela entende direitinho o que está posto lá. E é por isso que eu acho fantástico. Porque, por causa da rima, ela dá uma sonoridade cadenciada. Ela tem que mudar bem a escrever o próprio poema. Sim. Mas ela se identifica. Se você colocar poemas de poemas que escrevem para a criança, mas coloca uma trova do lado, ela vai para a trova. É, eu sou para a suma. Você não tem caminhos para a interpretação. É direto, mas profundo também. Eu penso que a poesia, ela, obviamente, ela vai ser impressa, escrita, mas a poesia devia ser lida, relida. Porque é a sonoridade da poesia que marca o sentimento. É o canto dela, né? É, o canto. É a mensagem que ela vai passar. Que pena, né? Aqui é o Ariosvaldo que faleceu, o nosso presidente. Ele tem que ter conhecido o Ariosvaldo. Sim, sim, sim. O Ariosvaldo era um cantor, né? Os nossos maiores poetas. Nossos maiores poetas. Eu dizia para ele, você é um cantor. Pois é. Porque ele não falava. Ele cantava. Me parece que a tradução da poesia é exatamente essa, cantar. Então, é impressionante o que envolve a gente. Você começa a ser cercado. E é difícil daí você não viajar naquela ideia toda. Certo. são especialidades que a gente tem. Bom, eu sou a Anitta Zipinha, advogada, jornalista, mais de 30 anos trabalhei no Poder Judiciário. Hoje sou responsável pela revista Dorme Júris, também uma das responsáveis pela revista do Tribunal de Justiça, que é a Revista Judiciária do Paraná. E o Joadã Marcos de Carvalho, que é o nosso diretor, ele é o diretor da revista. E temos alguns projetos que já embalamos para a comunidade, até para as escolas, que quem sabe no ano que vem nós possamos fazer junto com a Jebe. E o que eu queria falar muito de a Jebe, que eu faço parte da Jebe, eu tenho muito orgulho. Eu ingressei com a Elê Fernandes Veloso, é a tia do Alberto Veloso. E eu tive uma grande oportunidade com a Elê, além de aprender, mas nós éramos ali do Belvedere. Primeiro espaço cultural no Belvedere, quem conseguiu foi a Elê Fernandes Veloso. Aí nós fomos a um Congresso Nacional da Jebe no Uruguai, que vai ficar para sempre no meu coração. Uma coisa das mulheres periodistas? Das mulheres periodistas. Eu estive no Uruguai. e ali a sede era em Quebec, no Canadá. Isso. Elas eram de Quebec, no Canadá. E mulheres periodistas. Então, eu estive com a Elê. Então, para mim, ter Maria Tereza e diva é um prazer muito grande nossa afinidade, já que a gente fala em sintonia. porque você me traz a bela recordação da Elê Veloso, a bela recordação do que é um periodista, que é o jornalista, mas o termo é periodista. Ela aí, não é? É. Deixa eu ver. Elê Veloso. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.